Especialmente pra ir ao médico, porque ela vai fazer uma cirurgia, tá? A cirurgia da Lara é um pouco delicada? É um pouco delicada, é uma cirurgia que vai ter que ter uma recuperação. Salve, salve! Família linda! Gente, o vídeo de hoje a gente já começa no carro, que você sabe que o vídeo de hoje é dia de buscar quem, Fabinho? Senhorita Lara! Estamos indo buscar a Lara, então se tu já é um fã aí de vídeo com a Lara, deixa o like, inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Gente, vai seguindo a gente no Instagram também. Já vou adiantar pra vocês que hoje sim, a Lara vai no médico. Hoje o médico vai atender a Lara e vocês vão junto. E hoje vocês vão saber tudo, né? O que tá acontecendo com a Lara, por que ela vai precisar ir no médico. Vocês já sabem que não é gravidez, gente. Fabinho não vai ser vovô, tá? E é isso, gente. Chegando lá, pegando o el, a gente mostra tudo pra vocês, a mão pro médico. Então, deixa o like nesse vídeo, hein? Se tu gosta de vídeo assim, deixa teu like. Então, bora lá. Olha onde a Lara nos colocou, gente. Aqui é um caminho da casa dela. A Lara já está no carro, gente. A Fabinho não sabe nem pra que lado vai. Ai, meu Deus. Cadê as vaquinhas? Lara, vai mandar oi. Oi. A Lara está lá atrás, vamos lá em casa agora, largar a filha dela, que está ali, ó. Ela está, só dá pra ver o Rabinho. Onde a Lara vai? Agora a Lara leva a filha dela, tá bom? Então, é minha neta, tá? Então, agora a gente vai pra casa e lá a gente volta. Gente, tá muito frio. Tá com frio aí, Lara? Não. E é isso. Daqui a pouco a gente vai pro médico e vocês vão junto com a gente. Chegamos em casa. A Flávia está ali com a bebê de Lara. Ela é fofinha, né, Flávia? E ela quer comer o celular de Flávio. Ó, a Fabinho está assistindo o nosso vídeo, que acabou de estrear, né? Porque ele deixa like no nosso vídeo, né, amor? E Lara está aqui, toda trabalhada no look de inverno. A gente vai pro médico agora. E aí a gente vai contando pra eles o que vai acontecer, né, Lara? É isso aí, família. Mas tem que fazer o quê? Você quer mais vídeo contigo, Lara? Pode, segue no Instagram, né? Principalmente se chama no canal. Deixa like e é nóis, família. Partiu pro médico? Partiu. Estamos indo, gente, ó. De máscara, tá? Porque nós estamos protegidos, Lara. Ó, Lara, vê que o Lara não parece uma ninja, mano. É isso, né? Passa o passinho do ninja aí, Lara. Vamos, gente. Vamos pra esse médico logo, que a gente conseguiu que ele nos atenda. Que estranha essa touca. Touca é bom, gente. Tá de touca? Ó, tá de touca. Tá de touca. É de touca. Não, vai com a touca. A Fabinho quer a touca. Ó, a Fabinho está com a máscara em homenagem. Gente, olha só. Cara, é legal usar máscara, só que não dá pra ouvir a voz da gente direita. A voz da máscara hoje o dia inteiro. É, quando a gente entrar no carro, a gente tira a máscara, então. Beleza? Vamos lá. Oi, é. Fala aí, Lara. Oi, é, baby. Gente, já estamos aqui na rua da clínica, ó. Estamos chegando lá. Não sei se a gente vai conseguir gravar dentro do consultório. Mas, enfim, gente, tá muito frio, cara. Cara, frio mesmo. Tá ansiosa, Lara. Daquele jeitão. Tá com medo? Hum, jamais. Tá feliz? Sempre. Ó, spoiler, gente. Ela tá feliz. A gente vai nessa clínica aqui, ó. É um prédio mó grandão. E aí, depois, a gente vai comer, cara. Porque eu preciso comer, sério. Eu tô morrendo de fome. E ó o estilo do Fabinho, ó. Vamos pegar o elevadorzinho agora, ó. Olha que espelho da hora, Lara. Olha, olha o look. A gente fala que eu fico em madeira. A gente perdeu a hora de ir lá. Vamos lá. Olha o elevador doido. Vamos, meu Deus. Lara tem medo do elevador? Isa tem medo do elevador. Tá com medo? Vamos lá. Apertou aí o... O negócio, gente, é que... Lara e Isa tem medo do elevador. Isadora se borra toda no elevador. Ó, cara, o nosso look. E vamos chegar. Fabinho tá homenageando o nosso país, ó. Ó, a máscara dele. Ó, o Fabinho tá sentando no lugar da Lara. Nossa. Gente, tentei pegar uma ceninha ali do Fabinho roubando a cadeira da Lara, mas eu tive que desligar rapidinho que o doutor entrou na sala. Ela não pode, porque ela não tá gostando. E ele não deixou eu gravar. Tipo, não que ele não deixou eu gravar. Primeiro ele queria avaliar a Lara, entendeu? Daí, enquanto ele foi buscar um equipamento, o Fabinho sentou rapidinho na cadeira da Lara, que o Fabinho adora, né? E agora vamos comer alguma coisa? Tá, tira o Fabinho. É que se for fitness. A gente vai comer agora. E vamos para casa, e a gente vai contando pra vocês o porquê que a Lara tá vindo no médico. Na verdade, eu não sei se eu peguei lá o nome da clínica, acho que eu não peguei o nome da clínica. Mas é isso, gente. É mais um dia conosco. Deixa eu botar aqui a máscara que tem... Tô entrando no elevador. Alvim gel sempre. E entramos no mesmo elevador. Agora, ai, meu Deus. Tô sentindo uma coisa diferente desse elevador. E aí, o Fabinho ficou contente. Até o Fabinho consultou, gente. Mas não podemos dizer, né? Todo mundo vai fazer uma coisa que ele ia... Todo mundo vai... Não precisa, entendeu? Ah! É, eu, é. Ai, Jesus. O Fabinho tá tirando, fazendo piada com a Lara dentro do elevador, cara. A gente tá no TR, gente. Já? É o TR, né? E ele fechou o elevador. Meu Deus, gente. Olha esses dois. O que eu faço com eles? Vamos lá. Não, Lara, não. Já saímos do médico. Agora a gente vai comer alguma coisa. E eu acho que eu vou no Habibs. Aproveitar que eu tô em Florianópolis hoje, gente. A gente veio em Florianópolis só pra trazer a Lara no médico. E, enfim. Não consegui gravar muito dentro do médico pra vocês. Vocês sabem, né? Que... É, Luizão. Como é que se diz, Valencia? Hoje foi uma avaliação. O médico avaliou a Lara. E quando ele for efetuar o procedimento que a gente for fazer, ela vai fazer uma cirurgia. É isso que tu vai fazer, né, Lara? A Lara vai fazer uma cirurgia. E... Enfim. Aí vocês já vão saber qual é. Aí vocês já vão saber qual é. A gente vai mostrar a cirurgia. Pra mostrar tudo pra vocês, tá? E é isso. Partiu. Vamos comer com a gente? Vamos. Bora lá. Não conseguimos comer em Floripa. Porque está tudo fechando mais cedo. Tá tudo fechado aqui, na verdade, gente. Eu tô morrendo de fome. Então a gente vai pra São José agora. Fabinho, quando ele fica com fome, ele fica muito estressado. Ai, por aqui, amor. Ó. Só tá funcionando o fast food aqui. São José tá liberado, tipo... Com uma quantidade de pessoas certas pra entrar. Vamos pedir aqui? Ah. Tá com fome, Lara? Nossa, eu vou dar a louca daqui a pouco. Eu também. Compramos salgadinhos, tá ali na mão da Lara. Cadê o saco de salgadinho, Lara? Tá aqui, né? E agora a gente vai comer em casa, né? Então a gente decidiu não parar pra comer também. Vamos comer em casa. E tá muito frio. Tá chovendo, gente, aqui. Fabinho tá atrás de sanduíche natural agora. Porque ele tá na dieta, que não pode comer isso. Não pode comer aquilo que ele disse que vai ficar todo trincado. E essa garota só quer ficar na internet. Tá ansiosa pra tua cirurgia, Lara. Ah, tá demais, né, família? Ela tá bem ansiosa. Vem Fabinho, gente. Chegamos em casa, gente. Na verdade, a gente comeu, mas acabou sobrando, ó. A gente comeu pizza e comeu salgadinho. Lara já comeu e já correu pro banheiro. E olha a mole, meu bebê. Ó, essa é a cachorrinha da Lara, gente. Ela já pegou cotonete do lixo. Ela tá fazendo muita arte. Dá oi. Cara, onde a Lara vai, ela vai atrás, ó. E a mole não tá querendo muita amizade com ela, não. Por quê, Isa? A Isa também não tá querendo amizade com ela hoje, não, ó. Porque ela fica pulando e querendo morder a gente. Ai! Ela morde, gente. Olha isso. Ai! Ela tá muito feroz, gente. Meu Deus, olha isso. Caraca, mano. O que você quer? Ai! Gente, chegamos, já estamos em casa aqui. A gente não conseguiu gravar muito lá no médico, porque é um procedimento que não pode gravar muito, entendeu? E a gente também não chegou gravando porque a gente foi pra conversar com ele, pra resolver tudo. Que logo mesmo vocês vão saber, nós não vamos contar nada agora, né? Porque olho gordo capaz de estragar aí a nossa conquista, entendeu? Tem várias bagudas aí com o olho do tamanho do mundo, né? Cara, dá pra câmera aqui. Não sei por que que Lara... Tem essas cismas que, tipo... É, por quê? Porque gente que eu chamava de amiga, meu Deus, a primeira oportunidade de virar as costas pra mim e falar, se eu tatuar um cocô na minha testa, vai lá e tatua um cocô na testa, tá ligado? Quem tatuaria um cocô na testa, mano? É só eu tatuar que tu vai ver que 50 vai aparecer com o tom, com o normal da testa. Com o quê, com o tom? Com o quê? Com o que? Com o menos, é indignado, por isso que eu digo, não tem amiga e também digo pra vocês, antes de vocês concretizar qualquer coisa na vida de vocês, não espalha, cara. Olho gordo e olha que tem isso. É, na verdade, é verdade. Eu, agora, muita gente já sabe que a gente... Ah, eu não posso falar aqui, mas calma que em breve vai ter novidade. Quem me segue no Insta já sabe, segue a gente no Insta, tá passando o Insta da Lara, aqui, e o meu também tá passando aqui. Gente, é uma coisa um pouco complicada, sabe? Tipo, contar uma coisa antes dela se concretizar, mas no caso da Lara é coisa boa, tá? Ela não tá doente, tá super bem de saúde. Como é que tá a saúde, Lara? Tá nos 30. Entendeu? E, tipo, muita gente também tá pedindo pro namorado, namorido da Lara aparecer. Por que que Lara não deixa ele aparecer? Por que ainda não tivemos a oportunidade de fazer algo legal juntos, entendeu? Pra gravar um vídeo, a hora que tiver. Não sei por que vocês estão com toda pressa também. Não foca que sou eu, meu querido. Gente, é porque ele é da família, cara. Qual sou eu, amor? É, com a partir do momento que tá morando, casou com ele, ele é da família também. Quem concorda, comenta aqui embaixo. Ah, eu sei que ele é da família também, só que, ô, não sabe esperar, vocês não têm que comentar isso, boa. Mas eles não estão comentando isso, é eu que estou falando. Não, mas eles comentam muito que é da namorada da Lara, calma, a hora de aparecer, ele vai aparecer, não vai ser, tá? Gente, é, cortei ela aqui porque ela fica nervosa quando fala do namorado, fica nervosa, 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 então não vamos falar nesse assunto. Quando ele quiser aparecer, ele vai aparecer. Léo, é bem-vindo no meu vídeo, é bem-vindo no meu canal, só depende aqui, ó, dela, tá Tudo tem a sua hora, entendeu? Vai acontecer, morre, já vai acontecer. E, gente, vocês acreditam que Lara e Isadora estavam brigando? Cara, eu não consegui gravar na hora porque a minha câmera deu um erro, mas eu ia mostrar pra vocês. Ela estava brigando porque a cachorra da Lara queria morder gata de Isa, e Isa estava separando e Lara não gostou, e elas se pegaram, teve até celular sendo arremessado longe. Eu perdi essa cena de mostrar pra vocês, ó, olha o tamanho de Lara. Tá, minha cachorra ali parece um bebê. Ah! Ela não veio querer brigar com a minha cachorrinha, gente. Para quê? Ela estava brincando com a gata, brincando. Ai, Lara não aceita que ninguém brinque com a cachorrinha dela, não, tá? Agora a gente vai esperar o Fabinho pra... Ele foi... Aconteceu uma coisa muito triste, o tio dele faleceu, aí ele teve que buscar a mãe dele, lá na casa dela, que é longe, pra vir pra cá, em São José, pra levar ela pro velório, depois enterro, que tem coisas tristes da vida, né? Que eu tô muito triste. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas. Pra levar essa chata embora, cara! Ela tá muito chata hoje! Ninguém me aguenta nessa casa, né? Ela tá de TPM, gente. Ninguém aguenta a Lara de TPM, vocês não têm noção, ó. Vou me internar. Interna ela! Interna ela! Interna ela! Interna ela!